Hoje venho-vos convidar para uma leitura conjunto. É um projeto que eu quero fazer durante o ano de 2018, a começar logo em janeiro. O objetivo é ler a série, no meu caso, reler, mas a quem quiser se juntar pode ser a releitura ou a leitura pela primeira vez, da série Seven Waters, da autora Juliette Maragliari. O primeiro livro da série é A Filha da Floresta, ou Daughter of the Forest. Existem várias edições, eu por acaso, a minha não é em português, porque aconteceram coisas à minha edição em português. Entretanto, depois comprei uma em inglês, do primeiro livro, mas existem em Portugal e penso que foram agora recentemente reeditadas novamente, ou pelo menos o primeiro livro já foi reeditado, Da Filha da Floresta, da Juliette Maragliari. A minha ideia é, ao longo do ano, a série tem seis livros, portanto, ao longo do ano, ler os seis livros. Em princípio, cada livro teria direito a dois meses, porque nem toda a gente tem o mesmo ritmo de leitura, nem todas as pessoas podem querer participar noutras coisas, a vida acontece, e sim, todos teríamos tempo de ler o livro. A ideia é, por exemplo, em janeiro começarmos A Filha da Floresta e depois discutirmos o livro num grupo do Goodreads que eu criei. Eu vou deixar o link na caixa de inscrição, com o link para o grupo que eu criei, porque eu vou fazer vários projetos deste género e eu acho que o sítio mais fácil para todos estarmos à vontade para comentar seria o Goodreads. Este livro também vai se poder encaixar num outro projeto que eu vou ter, que irei apresentar daqui a uns dias, porque A Filha da Floresta é o reconto, é inspirado, não necessariamente um reconto, mas é inspirado num conto inglês ou irlandês, em que os irmãos da personagem principal, a Sorcha, são transformados em cisnes. E isso é uma lenda, eu agora não me recordo o nome da lenda, devia ter-me preparado para isso, mas não me preparei. Enfim, não interessa. Todas estas informações irão estar no grupo e também as datas em que começam cada um dos livros. O primeiro livro é A Filha da Floresta e que iremos ler em janeiro. O segundo é O Filho das Sombras e este iremos ler em março. Iremos começar a ler em março. A Filha da Profecia é a maio e quem quiser ficar por aqui está à vontade, porque esta é a trilogia inicial. Entretanto, depois, mais tarde, uns anos mais tarde, a autora escreveu mais três livros nesta série, em que iremos ler em agosto, iremos começar O Herdeiro de Seven Waters, em outubro A Vidente de Seven Waters e em novembro A Chama de Seven Waters. Eu estou-vos a dizer os nomes em português, porque estes livros foram todos editados em Portugal. Quem quiser lê-los em português, pode lê-los em português. Quem quiser ler em inglês, pode lê-los em inglês. A ideia não é ser uma coisa muito estruturada, de cada um poder ler ao seu ritmo aquilo que quiser. Portanto, se vocês não quiserem ler todos os livros ou não quiserem reler todos os livros, podem juntar-se no primeiro livro, podem juntar-se na leitura, no conjunto, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto. Ou, se vocês já leram os livros e quiserem apenas juntar-se à discussão no mês designado, também o podem fazer. Estão à vontade. Espero que achem esta ideia interessante e que se juntem a mim a ler Seven Waters. Se tiverem alguma dúvida, perguntem nos comentários e até ao próximo vídeo.